Eu acho que uma das coisas que mais incomodam a gente, as pessoas que amam a Paulinha. A Paulinha é um ser humano ímpar, porque está nessas condições que eu estou falando isso. Quem conhece sabe que ela não é... Às vezes eu acho até que ela não faz bater esse planeta pela pessoa que ela é, cara. É um ser humano puro. E esse sei que Deus, cara, que faz, que falam, isso machuca muito a gente, sabe? O que a gente sabe é o que os médicos falam para a gente. Não existe essa questão de morte cerebral, pelo menos foi passado para mim, os médicos falam. Não existe isso. A Paulinha está como se estivesse dormindo, assim, está sendo muito bem acompanhada. Vai ser transferida agora para um hospital que possa arcar melhor com as condições que ela se encontra agora. Ela agora está podendo ser transferida, é coisa boa. Ela não estava sendo, agora ela está com condições de ser transferida, isso já é bom. É um bom sinal. E eu vou pedir, cara, assim, que por favor, não especulem. Existem áudios vazados aí, áudios falando de pessoas com... Falando coisas que não fazem sentido, cara. Eu não sei de onde vêm essas ideias, né? Não sei de onde, como criam isso, assim. De um fala para o outro, para o outro, para o outro. Então vamos respeitar os avisos que são dados no próprio Instagram da Banda Calcinha Preta, até no Instagram da Paulinha também. Fala exatamente o que está acontecendo com o quadro clínico da Paulinha. Além disso, é uma mentira, é uma hipocrisia, é uma palhaçada, uma falácia isso aí. Então vamos prestar atenção nas redes sociais que realmente respondem por Paulinha, que é a Banda Calcinha Preta e o próprio Instagram da Banda da Paulinha Beira. Conversei com o marido dela também agora, o Clevinho, que está sendo um cara incrível. Eu acho que a pessoa mais afetada nesse momento está sendo o marido dela, o Clevinho. E ele está forte. Conversei com ele agora e disse, não, Marlos, a gente vai sair dessa, eu e ela, tal. A gente vai conseguir evoluir. Quando a gente chora, a gente chora porque eu lembro da Paulinha, com esse carisma todo que ela tem, essa alegria, né? Essa felicidade. E a gente quer ver ela de volta nos palcos, transmitindo isso para a gente, o que ela sabe mais fazer. E logo, logo ela está aí, cara. E ela vai servir como exemplo aí, como uma pessoa, a Paulinha é guerreira. Queria eu poder contar a história da Paulinha aqui completa, vocês vão entender por que essas pessoas estão aqui, com a multidão rodeando. Não é à toa, não. A Paulinha é uma pessoa incrível, assim, pessoa que faz pela família dela, luta pelo pai. Então ela merece esse respeito, esse respeito de querer fazer algo com a saúde dela, que não está acontecendo. Então vamos prestar mais atenção e respeitar mais os familiares, os amigos, os fãs da Paulinha, tá? Eu tenho certeza que ela vai sair dessa. A gente não pode transmitir mais o que os médicos falam, entendeu? Se os médicos tivessem falado algo que eu não quisesse ouvir, ou algo que eu, sei lá, que me fizesse muito mal, ou que fosse um choque para a sociedade, pode ter certeza que eu não estaria aqui dando entrevista. Eu já estaria saído daqui, tinha ido para a minha casa, repensar na minha vida, assim. Mas como eu não ouvi nada disso, eu estou aqui dando essa entrevista justamente para falar isso, o que é passado. Não tem nada do que as pessoas estão falando, ela está firme, está forte, ela vai conseguir sair dessa, cara. E vocês, se vocês ajudarem a gente a orar como a gente ora, a rezar como a gente reza, ela vai conseguir logo, logo sair dessa cama. Pelo que eu estou sabendo, assim, é por já. Isso é bom, porque ela estava sem condições de transferência. E ela já está podendo ser transferida. Olha só que legal. Sim, com certeza. Não é bacana isso? Não é bom a gente ouvir algo real, que foi dito por médicos? Vocês sabem para onde vai ser essa transferência? Não, não sei. Mas eu sei que é, com certeza, para um lugar, de repente, mais apropriado, mais sofisticado. Vai ser aqui em Sergipe mesmo? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Não ouvi falar que seria em outro estado, não. Eu acho que Sergipe tem condições de arcar, de atender o caso dela. E a gente logo, logo vai ver a Paulinha aí, cara, detonando os palcos, com aquela alegria que só ela tem. Não foi passado, assim, que ela estaria com algo no cérebro dela, assim, entendeu? Inclusive, ela reagiu hoje, ela saiu da sedação hoje, ela reagiu bem. E aí, depois, o que passa para a gente é que essa medicação que ela toma deixa ela com sono profundo, e ela tende realmente a dormir mesmo profundamente, isso é normal. Esperar uma reação dela, acho que vai depender dela, do organismo dela se levantar desse jeito o mais rápido possível. E a gente só cabe orar, rezar, esperar as notícias dos médicos. Além disso, do que eles falam, é tudo mentira. Então, assim, essa coisa de, pô, o cara manda um áudio daqui, aí manda para o outro, daqui a pouco está no estado de Alagoas, no Sergipe, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Uma mentira, cara, que só traz negatividade para a Paulinha Belha. Então, assim, se vocês querem saber do real, do que está acontecendo com a Paulinha, vá nas redes sociais do Calcinha Preta e da própria Paulinha Belha, que lá está dizendo exatamente o que está acontecendo. É um boletim médico do hospital, não é um boletim médico feito por qualquer pessoa, entendeu? Então, assim, eu fui lá, bem como se estivesse dormindo, um semblante muito bom, uma paz muito boa, e eu saí, cara, muito melhor do que como eu cheguei aqui agora, entendeu? E estou confiante, estou feliz. A gente chora porque nós somos, né, nós somos sentimento puro, porque a Paulinha, como eu já falei aqui, foram 12 anos juntos e eu posso falar com propriedade o quanto essa é uma mulher especial, como poucas pessoas no mundo. Vamos fazer uma feira oração aí para a Paulinha Belha, gente. Vamos junto. Tô na Mídia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais, Tô na Mídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tô na Mídia. Tô na Mídia.